Olá amigos, tudo bem? Aqui Joel Pinheiro e esse é o seu canal Pecuária de Sucesso. Amigos, o assunto de hoje é controle das verminose. Olha aqui, como vocês estão vendo aqui, eu já estou com o meu revólver aqui e com o produto para começar a fazer esse controle. Principalmente agora que nós estamos entrando no período da seca. E eu vou explicar por que você precisa ter um controle estratégico aí na sua fazenda. Então nós vamos falar de quatro aspectos hoje que são muito importantes. Nós vamos falar dos sintomas e consequências que a verminose traz pelos bovinos. Nós vamos falar do ciclo das verminoses, como os animais se contaminam. Nós vamos falar do controle estratégico, como evitar. E também vamos falar de como tratar, utilizar um bom vermífago, que produto eu utilizo aqui na fazenda. Então tudo isso é muito importante, todo pecuarista conhecer, mas conhecer bem sobre esse assunto. Não superficial. Por quê? Porque isso vai trazer você ter grandes resultados aí na sua propriedade. Vai fazer com que os seus animais expressam o maior potencial. Ou seja, eles venham ganhar peso, eles venham mostrar aquilo que eles têm. Ou seja, eles vêm expressar o seu potencial, a sua genética. Mas para isso, o controle das verminoses é muito importante. Mas antes, pessoal, veja se você está inscrito no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar, vamos levar informações para vários pecuaristas desse país. Então, pessoal, nós devemos tratar, nós devemos combater, ou seja, esse inimigo invisível, a verminose. Muitas vezes nós não estamos vendo esse inimigo, mas ele traz grandes prejuízos para a pecuária. Imagine você, eu tenho esses animais aqui, aparentemente, você olha, eles estão sadios. Mas imagine o seguinte, o que eu preciso? Eu preciso que eles expressem o máximo do seu potencial. Ou seja, imagine que aqui eu estou com uma dieta bem equilibrada, para esses animais estarem ganhando 1,4 kg, 1,5 kg por dia, tá? Só para a gente imaginar. Mas esses animais, vamos imaginar que eles estão com verminose, e eles vão ganhar 900 gramas, 800 gramas. E muitas vezes a gente olha para eles, nosso animal está sadio. Por quê? Porque ele está ganhando peso, né? Aparentemente. Mas eles não estão expressando o seu potencial. Então, o controle da verminose, não é simplesmente quando você olha os sintomas aparentes, né? Porque um animal com uma verminose, no estado crítico, o que ele vai sentir? Ele vai sentir uma diarreia, né? Pode acontecer um emagrecimento também, perda de apetite, fraqueza, aquele pelo seco, sem brilho, edema na barbela, nenhum inchaço. Então, todas essas coisas você visualiza. Mas tem também aquelas que você não visualiza, que o seu animal não está expressando o seu potencial. Então, esses são sintomas, né? Que acontecem na parte crítica, mas tem os sintomas que muitas vezes a gente não vê. Que o animal, muitas vezes, ele está ganhando peso, mas não está ganhando o peso necessário, né? Ele não está expressando o seu potencial. Então, isso é muito importante você entender, porque você precisa fazer um controle estratégico. Então, pessoal, e agora vem o segundo aspecto, né? O ciclo da verminose. Então, como que o animal se contamina? Normalmente, pessoal, o animal se contamina, né? Se alimentando ou bebendo a água que tem larvas, né? Contaminada. E, normalmente, o animal pega, se alimentando uma pastagem contaminada. O que nós precisamos entender é o seguinte. O animal, imagina um bovino, ele está infectado, tá? Então, ele deposita as fezes dele ali no pasto, tá? Aquelas fezes, pessoal. O animal contaminado, as fezes dele podem conter milhares de ovos, né? E esse ovo, num período de uns sete dias, ele vai se transformar numa larva, tá? E essa larva, se o animal voltar a comer aquele capim contaminado, entendeu? Então, ele vai se contaminar. E o que acontece? E aí, vai girando um ciclo, né? E depois dos 17 a 30 dias, 35 dias, aquele animal, ele volta, né? A contaminar o pasto, de novo, com mais ovos. E aí, vai virando um ciclo. Então, o que que se pode fazer, pessoal? O que que nós entendemos disso? O que que nós podemos fazer, quando nós compreendemos isso? Que o manejo estratégico, ele é muito importante. Então, é o seguinte, esse verme, tá? Ele fica ali na base da planta, até 10 centímetros. Então, se nós deixarmos o gado se alimentar com pasta até mais embaixo, então, ele vai se contaminar. Então, nisso entra o controle, né? Das pastagens, o controle estratégico de você trabalhar com a altura do capim, não deixar baixar muito o capim. Nisso, entra o pastejo rotacionado, onde você trabalha com a altura do capim. Então, baixando muito. E outra coisa, normalmente, pessoal, no período das águas, tá? Hoje, eu tô fazendo o controle aqui deles, no período da seca. Mas no período das águas, são períodos que tem maiores infestações. Principalmente no início das águas, tá? Vamos falar que na nossa região aqui, outubro, novembro. E no meio, de janeiro a fevereiro, que dá os picos de infestações. Por quê? Porque tem temperatura, a umidade tá boa. Então, o que nós fazemos? Então, o controle estratégico, o ideal é você começar a trabalhar no animal no período da seca. Porque no período da seca, o pasto tá menos infestado que no período das águas. Então, no período da seca, os animais que estão infestados, você faz o controle dele, né? Você combate a verminose. Então, a feze deles ali no pasto não vai contaminar. Porque quando chegar o período das águas, a sua infestação será bem menor. Então, esse controle estratégico é muito importante. Então, o período da seca é o melhor momento pra você estar fazendo esse trabalho. Aqui na fazenda, a gente faz, pessoal, no início da seca. E com o produto, no início da seca, no meio e no fim. Então, aqui, por exemplo, seria agora início de junho. Depois a gente pega aí, depois de uns 60 dias, junho, julho, agosto. E depois, no finalzinho da seca, ou seja, no início das águas ali. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Pra quê? Pra combater a verminose no animal, mas também fazer o controle, né? Nas pastagens. Então, isso é importante. Então, o que eu utilizo aqui na fazenda, pessoal? Pra tratar da verminose, né? E não só da verminose. Então, eu aproveito e procuro um produto, pessoal, que tem dois princípios ativos. Que isso é muito importante. Que muitas das vezes, os animais, eles pegam uma resistência. Então, esse produto, ele é a base de abamectina e ivermectina. Nós trabalhamos aqui com solúteon 3,5%. O que é esse produto, pessoal? É 1,25%. Ele tem abamectina, que vai combater os vermos internos, né? E tem a ivermectina em 2,25%, que vai combater os parasitas externos. Ou seja, o carrapato, o berne, a mosca de chifre. Então, ele é um produto completo. Então, eu vejo, assim, 4 vantagens nesse produto, pessoal. Primeiro, que ele controla os vermos resistentes a muitos medicamentos. Por quê? Porque ele tem dois princípios ativos. Então, isso, ele dá uma excelente opção pra gente. A segunda, que ele é um produto único, né? Com menor probabilidade, os parasitas desenvolverem resistência. Então, isso também é importante. E terceiro também, pessoal, ele tem o duplo combate. Porque ele, como ele tem os dois princípios ativos, né? Tanto ele combate o vermo interno, como o parasita externo. Sendo que a abamectina é mais eficiente para o combate dos parasitas internos. E também, ele é um veículo de ação prolongada, né? Quer dizer, o seu animal vai ficar por mais tempo sem precisar de você ficar tratando. Então, isso também é muito importante. Ok, meus amigos? Então, fique atento, né? Não faça como a maioria, não. Tenha um conhecimento superficial. Você conhecer sobre o assunto, isso é muito importante. Porque você precisa, não simplesmente, combater. Você tem que fazer o controle na sua fazenda. Porque isso vai fazer você ter maiores resultados. Fazer com que você economize com produtos, né? Que você vai ficar sempre... Tá tratando os seus animais. E os seus animais vão poder expressar, né? O máximo do potencial. Ou seja, no meu caso aqui, no seu corte, vai expressar, vai ter mais ganho de peso. Então, isso é muito importante. Ok, meus amigos? Um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.